Ei, você já provou o Misturiojo? É a mistura de dois miojos em um só! Procure o site do Misturiojo e vote nos seus Misturiojos favoritos! Que a Nissin vai lançar eles de verdade! Quais os seus dois sabores favoritos? Eu misturo eles pra você! O de galinha é uma delícia! Sem falar o de legumes! Oi, eu sou o Cleio! Metade Clelio, metade Tonho! Juntos! Nossa! Origami? Sim! Porque para preparar Misturiojo é só usar metade de cada sabor! Metade galinha, metade legumes! Hummm! Galegumes é delicioso e incrível! É delincrível! O Misturiojo de hoje pode ser o lançamento da Nissin de amanhã! Entre no site e vote em seus Misturiojos preferidos! Vamos! 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 Obrigado.